Um amor que começou e terminou há 20 anos. Um casamento que durou apenas um mês. A gente se casou e eu acho que foi um dos mais rápidos casamentos da história, que durou um mês, né? Eu já tinha saído de casa. Apesar de se amarem muito, Maura e Rômulo se separaram por um motivo bobo. Quando nós casamos, né? Nós fomos morar na casa dela, onde o pai dela morava, né? E tinha um sobrinho dela, morava com ela na casa dela ali. Eu falei que ele teria que sair da casa, porque não teria condição de a gente morar junto daquele jeito. E ela falou que não podia fazer isso com o sobrinho dela. Eu saí. Rômulo se arrependeu logo depois. Ele sabia que a Maura era a mulher da vida dele e tentou dizer isso. Mas Maura ficou muito magoada com a atitude do marido, que foi embora mesmo sabendo que ela esperava uma filha dele. Depois de quanto tempo você voltou dizendo que você estava arrependido? No dia seguinte. Ele não tentou só uma vez. A família dele esteve lá várias vezes, conversando comigo. Mas eu fui muito turrona. Os dois se separaram definitivamente depois de um mês de casamento. Rômulo foi morar na Inglaterra e há três anos voltou ao Brasil para tentar se aproximar da Letícia, a filha que ele viu poucas vezes na vida. Quando minha filha nasceu, eu fui ao hospital vê-la e logo depois ela foi para São Paulo e eu fui para Uberaba, daí para frente. E aí a vida afastou a gente para sempre. Olha, eu amo ele, mas ainda faltam algumas coisas. Falta carinho, atenção para eu olhar para ele. Ele é o meu pai. E foi nessa última visita que Rômulo e Maura se reencontraram. Os olhares dos dois se cruzaram novamente. E o sentimento que estava guardado há 20 anos fez o coração do Rômulo bater mais forte novamente. E ali parece que o amor voltou tudo novamente, sabe? Gostar da Maura eu sempre gostei. Nunca deixei de gostar dela. Apenas adormeceu o amor. Hoje o Rômulo quer recuperar o tempo perdido. Quer reconquistar a Maura. E mais, quer casar de novo com o verdadeiro amor da vida dele 20 anos depois. Quero colocar a aliança no nome dela. Quero pedir ela em casamento pela segunda vez. Mas e a Maura, hein? Será que a Maura vai perdoar o Rômulo e aceitar voltar para ele? Será que depois de 20 anos ela ainda sente o mesmo que o Rômulo? E vai aceitar morar com ele na Inglaterra? Se ela não aceitar, aí sim a minha sina é ficar sozinha mesmo. O fim dessa história é imprevisível. E você vai conhecer a partir de agora no Te Quero de Volta. Gente, hoje eu te quero de volta. É internacional, direto da Inglaterra. É a história mais maluca e inacreditável de todos os tempos. Parece coisa de filme. Imagina você conhecer o grande amor da sua vida. Você se apaixona. Você se casa. E um mês depois do casamento, você se separa. Parece mentira, né? Pois é, mas essa história é verdadeira e aconteceu há 20 anos, aqui mesmo no Brasil, com o Rômulo e a Maura. E o mais impressionante é que depois de cada um ter seguido a sua vida, depois de 20 anos da separação, o Rômulo descobriu que nunca deixou de amar a sua ex-esposa. Descobriu que ela era a mulher da vida dele. E hoje ele quer pedir perdão. É, é verdade. Ele quer pedir a Maura de novo em casamento. E sabe o mais doido agora? Sabe quem escreveu pra gente pedindo isso? A filha deles. A filha falou com o pai pela internet e disse que ela queria muito, que o sonho dela era ver o pai e a mãe juntos. Então o Rômulo, que assiste o nosso programa lá na Inglaterra, pela Record Internacional, pediu pra filha escrever pro Te Quero de Volta. Gente, ela não tinha nem nascido quando os pais se separaram. Na época, quando o Rômulo e a Maura se conheceram e se apaixonaram, ele tinha 19 anos e ela 21. Em seis meses de namoro, a Maura ficou grávida. Então eles decidiram se casar. Só que um mês depois do casamento, por causa de uma briga boba, o Rômulo saiu de casa e foi embora pra nunca mais voltar. Só que no dia seguinte, gente, ele se arrependeu. Ele falou, meu Deus, não, não, eu quero voltar, essa é a mulher da minha vida. Eu não posso deixar essa mulher grávida sozinha. Se arrependeu no dia seguinte, tentou consertar o erro, mas aí já era tarde demais. A Maura tava tão ofendida, tão chateada, que ela ficou firme e não aceitou o marido de volta. Com um mês de casamento, eles se separaram. Depois desse dia, gente, cada um seguiu sua vida. A Maura criou a filha deles, a Letícia, se casou de novo, teve mais uma filha. O Rômulo também se casou, teve mais dois filhos e mudou pra Inglaterra, onde ele mora hoje, lá na Inglaterra, há 13 anos. E o mais impressionante é que mesmo depois de tanto tempo, o Rômulo descobriu que nunca, 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 deixou de amar a sua ex-esposa. Então, hoje, ele quer pedir de novo a Maura em casamento. E consertar os erros do passado. Só que, e a Maura? E ela? Será que a Maura vai aceitar, gente? Hein? Como é que a Maura vai reagir quando ela descobrir que o ex-marido dela, de 20 anos atrás, tá aqui pra fazer esse pedido tão diferente, casa de novo comigo, que ele veio da Inglaterra, a um lugar tão distante? Imagina. E a Maura tá em Vitória, na capital do Espírito Santo, onde ela mora hoje. Bom, eu não sei o que vai acontecer nesse palco. É uma loucura essa história. E o final é mais imprevisível ainda. Então, pra resolver essa situação, pra esse amor ter o final feliz que o Rômulo sonha, e que ele e a Maura merecem, o Humberto foi até a Inglaterra buscar o Rômulo. E aqui, o Rômulo vai declarar todo o amor que ele sente pela Maura, e tentar convencê-la a aceitar esse novo pedido de casamento. Olha essa história que a gente começa a contar, a partir de agora, nesse Te Quero de Volta, internacional, direto da Inglaterra. Olha aí. Rodrigo Faro, Te Quero de Volta, desembarca em Bridgewater. Aqui, nessa charmosa cidade do sudoeste da Inglaterra, vive Rômulo, um brasileiro que está com a cabeça aqui, mas com o coração no Brasil. Na Inglaterra, gente, olha que história. Quantas vezes você pensa na Maura aqui, quando você está aqui? Quantas vezes no dia, na semana? No dia todo, sempre quando eu respiro. 20 anos, 11 mil quilômetros separam as vidas de Rômulo e Maura. Mas nem o tempo e nem a distância foram capazes de acabar com esse amor. Novamente apaixonado e determinado a reconquistá-la. 20 anos depois. Há 13 anos, Rodrigo Faro, o Rômulo veio tentar a vida aqui. Hoje, ele trabalha com entregas, tem sua casa própria, mas está faltando algo, ou melhor, alguém. Alguém. Quero colocar a aliança no nome dela, quero pedir ela em casamento pela segunda vez. É isso mesmo que você ouviu. Rômulo e Maura já foram casados por apenas um mês. Um mês. Um mês. Em um mês, eu arrumei minhas malas e fui embora. Como você vê hoje essa decisão que você tomou? Imatura. Mas antes, vamos entender como tudo aconteceu. Tudo aconteceu em 1995, lá em Vitória, no Espírito Santo, Rodrigo Faro. O Rômulo e a Maura eram muito jovens e essa conquista aconteceu mais por brincadeira. E não é que deu certo? Eu era garçom, ela era chefe de mesa, tipo assim, um restaurante separado do bingo. Era uma das mulheres mais bonitas que trabalhava lá. E foi até uma brincadeira o que aconteceu. Foi uma aposta com segurança, entendeu? Porque ninguém conseguiria sair com aquela mulher. E eu falei assim, eu vou sair. Foi paixão fulminante. Seis meses depois, Maura engravidou e os dois se casaram. Qual a idade vocês tinham? Eu ia fazer 19, eu acredito. É, eu ia fazer 19 anos. 19 anos. Quando nós casamos, né? Eu fui morar na casa dela, onde o pai dela morava, né? E tinha um sobrinho dela, morava com ela na casa dela ali. Eu falei que ele teria que sair da casa, porque ele não teria condição de a gente morar junto daquele jeito. E ela falou que não podia fazer isso com o sobrinho dela. Eu saí. E tudo foi acontecendo muito rápido, Rodrigo Faro. Tanto o início como o fim. A gente se casou e eu acho que foi um dos mais rápidos casamentos da história, que durou um mês, né? Eu já tinha saído de casa. Rômulo, mas ela estava grávida. Eu sei, eu sei. Não consigo, não consigo explicar o que aconteceu. Você se arrependeu? Muito, logo em seguida. No mesmo dia eu já estava arrependido. No mesmo dia, eu falei, fiz a pior coisa que eu tinha que fazer na minha vida, eu fiz naquele dia. Mas ela não te aceitou de volta? Não, ela é firme na palavra dela. Não me aceitou. Letícia, a filha nasceu em 96, mas o casal já não estava mais junto. Eu peguei ela no colo, no hospital. Só foi esse dia mesmo que eu peguei ela, que eu vi minha filha. Depois, eu só fui ver ela depois de três anos. E ainda ela não queria vir ao meu colo. Aí, a tristeza bateu bastante. Quando minha filha nasceu, eu fui ao hospital vê-la. E logo depois, ela foi para São Paulo. E eu fui para Uberaba, daí para frente. E aí, a vida afastou a gente para sempre. Que história inacreditável. É um filme. Vão, Luís, Maura, pegaram cada um o seu caminho. Ele, todo mundo já sabe, veio parar aqui na Inglaterra. Acabou se relacionando com outras mulheres, teve outros filhos. A Maura ficou no Brasil, mas também conheceu outra pessoa e teve outra filha. Perdi o crescimento da minha filha e aquele amor que eu sentia por ela, né? Que eu gostaria de ter vivido esse tempo, até hoje, com ela. Você viu ela falar as primeiras palavras? Não. Você viu ela andar dos seus primeiros passinhos? Não. Não vi nada. Dia dos pais? Não. Foi receber um feliz dia dos pais, depois que minha filha já estava bem adulta, né? Uma adulta, uma mulher. Mas a vida, ela dá voltas. Os anos se passaram. Hoje, Rômulo está sozinho. E Maura também. Será que é a sua sina ficar sozinho? Já me fiz essa pergunta. Está na mão de Deus. Eu acho que a vida dela está mais ou menos parecida com a minha. Entendeu? Nem ela, nem eu, deu certo até hoje. Será que um precisa do outro? Eu acredito que sim. Há três anos, Rodrigo Faro, o Rômulo voltou ao Brasil. Foi visitar os pais e a filha dele, a Letícia. Lá, por coincidência, ele encontrou Maura, a mãe da menina. Quando os olhares se cruzaram, ele sentiu algo diferente. Sentiu que nunca deixou de amá-la. E ali, parece que o amor voltou tudo novamente, sabe? Igual aquela época que separei, o relógio parou lá. Naquele momento que a gente se separou, o relógio parou. E voltou a andar naquele instante que a gente se encontrou novamente. Seu amor pela Maura mudou? Não, só aumentou. Rodrigo Faro, o Rômulo chegou a sonhar que estava com Maura. Será que esse sonho vai virar realidade? Aí, se ela não aceitar, aí sim, a minha sina é ficar sozinho mesmo. Você viu, né, Rodrigo Faro? O Rômulo quer muito a Maura de volta. Agora, o nosso próximo passo é ir até o Brasil, conversar com ela. Saber se ela pensa e sente a mesma coisa por ele. Agora, para amolecer o coração da Maura, eu tive uma ideia. Vou comprar um presente para ela aqui, direto de Londres, e levar para o Brasil. Boa! Eu acho que vai ajudar o Rômulo, não vai? Boa ideia! Obrigado! De nada! Ó, que beleza! Obrigado, Rodrigão. Agora eu vou correndo para o Brasil, continuar a minha missão. O Rômulo precisa muito conquistar a Maura de volta. Vamos lá. Maura, queria te dizer que te amo demais. O maior erro foi eu ter saído de casa, dizer que amo muito você, que gostaria de ter você comigo aqui, viver sua vida aqui ao meu lado. Essa história é coisa de filme. Vinte anos depois, ele quer casar de novo com ela. E agora? Mas qual vai ser a reação da Maura? Será que ela vai querer? Será que ela vai aceitar o Rômulo de volta?